Toca na frente, jogada curtinha, vem o Botafogo, de pé em pé, Breno, Nascimento, jogou na direita, bola pro Imban, zentou, bateu pro gol! Sensacional, Lucas! Maturidade do Botafogo TV, olha a tabela funcionando, foi-se embora, Miguel Caldas, passou pelo primeiro, que jogada, o passe na frente, é bom, pode pintar o gol! Demorou, fez o giro, Breno caiu e ficou no chão! Vamos ver agora, na verdade, quem tá pro ali é o Novaes, e vai vir de perna esquerda, bateu pro gol, ela bate no travessão! É importante aproveitar mesmo essas bolas paradas, e as oportunidades de chute a média e longa distância, e cuidado com os contra-ataques! É, mas vem o Vasco agora, olha o perigo, sensacional, Lira! Tira Christopher, fez o passe na frente, olha o perigo, vem o chute, com a perna baranda, sobra, ela entrou! Com os ataques, voltando aí com o Miguel Caldas, saiu camisa 10, tá na perna direita, fez bonita a finta, entrou na área, o cruzamento! Foi mal agora, fez a perna esquerda, vem o cruzamento pro Breno, toque de cabeça pro alto, quem sabe agora vai pintar o chute de longe pra fora! Boa chegada do Botafogo! Agora o lançamento é bom, Andrei, ele quanto o Lira, levou pro meio, pode ser perigoso, vem o chute pra fora! Chegou bem, hein? Recuperou bem o Botafogo, recuperou bem o Botafogo com o Novaes, bola pro Miguel Caldas, vai bater pro gol, bateu pro gol, em cima do Lucas! E a bola vai pingar na área! Cruzamento, olha o perigo, toque de cabeça pra fora! Baranda! De perna esquerda, vamos ver essa sobra, pode ser perigosa, vai pintar o chute pra fora! Esse é Novaes! Camisa número 5, vem de perna esquerda, descanteio cobrado, fechadinho no segundo palco, quem sobra? Toque de cabeça, a bola vai pra fora! O passe é bom pro Vinícius, tá na frente, quem sabe agora o cruzamento foi muito fechado! Davi Pierre tava fechando, mas o cruzamento errado, Rado! Passe curtinho na frente, vai pingar a bola na área, atrás quem chega vai vir o chute! Tava nela, Baranda! Esse é Miguel Caldas, foi tocado, jogou na frente, vai vir o chute! Pra fora! Um abraço pra galera de casa, a banda tá chegando! Vem Botafogo, jogada pela direita, quem sabe agora João Gabriel, cruzamento! O tapinha do Lucas em dois tempos! ...de passos em Minas Gerais, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência! Vem o Vasco chegando, olha o perigo, o chute, Baranda! Espalma! O controle e o emocional tá falando mais alto agora! Parece o Bernardo aí, camisa oito! Vem o cruzamento na área, olha a sobra, tem a chance de chute! Salva, Cauã! H na área, todo mundo esperando essa bola! Davi Pierre tá por ali, o cruzamento na área, toque de cabeça! Subiu, cruzamento agora no segundo pau, subiu o goleiro, vamos ver a sobra, Pedrinho bateu pro gol! Salve, em cima, na linha, o Christopher! Frente! Vai tocando bola, a equipe do Botafogo, linda jogada, o cruzamento do Ivan, passa por todo mundo, escanteio! Na perna esquerda, o cruzamento é bom, toque de cabeça, se safa o Vasco, olha o toque agora! Tira a zaga, tá viva a bola, bate em cima do PH, bate de novo na zaga! Lá pro lado direito, botou no chão Ivan Molina, vai cruzar na área, cruzamento do segundo pau! Olha a chance, vai pintar! Gol! É do Botafogo! Na raça, no suor, com a alma e com o coração, o Botafogo empata no finzinho! No bate e rebate, a bola sobrou e foi pro fundo da rede! Sensacional! Sem desistir, se render jamais, o Botafogo empata o jogo! Confira no replay, o levantamento do Ivan Molina, a zaga tirou! Sobrou ali atrás, o chute pro fundo da rede! O Botafogo empata, é final, é desistir, jamais! Marcelo! E vem o Botafogo de novo, tome lançamento, inversão de jogada! Que bola na direita da VIP, e R cruzou na área! Olha a chance! Gol! É da virada! É do Botafogo! PH, camisa número 18! No cruzamento pelo lado direito, se antecipou o botão no fundo da rede! Esse é o Botafogo que eu gosto! Esse é o Botafogo que eu conheço! Não desisti! Nunca e o Botafogo vira o jogo na final da Copa Rio! O cruzamento foi do Davi Pierre! Que antecipação! E que virada! Pra mudar a história do jogo! Botafogo de futebol e regatas tem que respeitar! PH decretou a mudança no placar, agora o Botafogo tem dois! O Vasco tem um rana!